Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Após cada coluna sorteada, a bola retorna ao suporte em cima do globo para o sorteio da coluna seguinte. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número, bola já no suporte. O globo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Ainda hoje, os sorteios da Quina e da Loto Fácil. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número. Bola no suporte, o globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já foram realizados os sorteios da mais milionária, da dupla cena. Agora você conferindo o Super 7. Bola vermelha, número 1. Gabriela, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo. Vamos seguir sorteando, você ainda tem chances, tudo pronto para o sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7, com sorteios às segundas, quartas e sextas, a partir das 20 horas, no horário de Brasília. Bola marrom, número 4. Sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha acertando de 3 a 7 colunas no Super 7. Boa sorte! Bola marrom, número 4. Bola no suporte, vamos identificar o globo para o sorteio do número correspondente à coluna de número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem, o prêmio está acumulado, pode sair para você hoje, hein? Todos na expectativa, bola laranja, número 9, com o traço diferenciador, abaixo do número. E agora sortearemos o número correspondente à última coluna, a coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Vem sorte, vem sorte, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola preta, número 7. Obrigado, Gabriela. Vamos então confirmar os números sorteados no concurso 436 do Super 7. Na coluna 1, 6. Coluna 2, 6. Coluna 3, 1. Coluna 4, número 4. Coluna 5, 4. Coluna 6, 9. E coluna 7, número 7. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.